Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Afonso Júnior, sou instrutor de yoga e meditação. E todos os dias estou aqui no canal trazendo práticas de yoga para vocês. Essas práticas, elas têm o apoio da pausada Águas Claras Búzios. Eu estou deixando aqui na tela as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar. Lembrando que todos os dias, às 7 horas da manhã, eu estou ao vivo lá no meu Instagram, guiando meditações. Essa semana, por exemplo, nós estamos fazendo a Semana do Ho'oponopono, uma técnica havaiana de limpeza e de cura das nossas emoções. Eu espero você ao vivo, todos os dias, 7 horas da manhã, no meu Instagram. Eu gostaria que vocês passassem para conhecer também a minha escola de yoga online. O endereço está aparecendo aqui na tela para vocês. E logo em seguida, eu vou deixar o número do WhatsApp, onde você pode entrar para o meu grupo e participar. Peço para que você se inscreva no canal, para que o meu canal possa crescer cada vez mais. E agora nós vamos dar início à nossa prática. Namastê. Sejam bem-vindos à nossa prática. Nós vamos iniciar a aula de hoje sentando numa postura confortável. Então, você pode levar as suas mãos lá no bumbum, puxar o bumbum para um lado e para o outro, ao mesmo tempo que você puxa para trás, para que dessa maneira você sente sobre os seus isquios, os ossinhos do bumbum colados no solo. Nós vamos trazer as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma, mantendo os nossos antebraços paralelos com o solo. E vamos entoar juntos três vezes o mantra OM. Quando nós entoamos o mantra OM, nós nos conectamos com todo o universo. Feche os olhos um pouquinho. Inspire profundo. OM 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 Aum 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 Muito bem. Comece a mentalizar agora uma energia muito dourada, brilhante, como o sol, envolvendo as suas mãos. Mentalize as suas mãos sendo banhadas de energia, sendo purificadas. E mentalize que essa energia, aos pouquinhos, flui das suas mãos por todo o seu corpo. E mentalize essa energia saindo das suas mãos, percorrendo os seus braços até os ombros. Mentalize essa energia que flui das suas mãos, percorrendo a sua coluna, o seu tronco, o peito e o abdômen. Mentalize essa energia dourada, brilhante, percorrendo os membros superiores, do quadril até a pontinha dos dedos dos pés. E mentalize essa energia muito dourada, brilhante, envolvendo também o pescoço e a cabeça. E mentalize nesse momento como se você fosse uma pequena fonte de energia que vai enviar essa energia brilhante a todo o universo. Na próxima inspiração, você pode abrir os olhos e ao expirar, você vai alongar os seus braços lá para frente. Agora, a gente flexiona o primeiro dedo, o polegar. Esse movimento aqui de flexionar os polegares, a gente chama de Tatraka Mudra, o estandarte. Comece trazendo as suas mãos bem pertinho do seu peito. Mentalize que você envia energia brilhante para o seu futuro, iluminando e abençoando a sua vida. Iluminando e abençoando o seu futuro. Mentalize essa energia dourada, brilhante, fluindo da palma das suas mãos em direção ao seu futuro. E você vai então manter a palma da mão esquerda apontada para frente e vai virar a palma da mão direita para baixo. Dessa maneira, enviando energia também para a cura do seu passado. Para todas as decisões que você já teve que tomar, para todas as situações que você já passou. Mentalize que essa energia muito dourada, brilhante, abençoa aquela pessoa lá de trás, que fez as escolhas na vida que já fez e que fez você se tornar quem você é hoje. Sinta muito orgulho de quem você é e de todas as atitudes que já trouxeram aprendizado para você. Na próxima inspiração, você vai levar os seus braços lá no alto. E expirando, vai abrir os braços na altura dos ombros. A palma da mão esquerda envia energia para as suas emoções, para o seu lado esquerdo. A palma da mão direita envia energia para a sua parte física, para o seu corpo. Curando, purificando as suas emoções e o seu corpo. Você vai inspirando e expirando bem profundo. Sinta como você fosse uma pequena fonte de luz, que envia energia de todos os lados. Na próxima inspiração, suas mãos voltam lá no alto. E ao expirar, você traz as mãos unidas diante do peito. A palma da mão esquerda aponta para baixo e a palma da mão direita aponta para o alto. A palma da mão esquerda envia energia para a terra, para o seu caminhar, para os seus passos, fazendo a sua conexão com a terra. A palma da mão direita envia energia para a sua espiritualidade, para o céu, para as coisas do alto e para todo o universo. Sustentando essa energia brilhante, forte, harmoniosa que flui de você, faça mais uma inspiração levando os braços no alto. Junte a palma das mãos e ao expirar com os seus polegares, toque o centro da testa. Vai conectando o centro da testa. Ao tocar com os polegares nesse ponto, você une a sua mente à mente cósmica, a sua consciência à consciência cósmica. Ao tocar esse ponto, você estimula o seu Ognachakra, o ponto de equilíbrio, de intuição e de espiritualidade. Ao tocar esse ponto, você pode conversar em silêncio com o universo, fazendo os seus pedidos, os seus agradecimentos e colocando uma intenção e um propósito para a sua prática. Faça então mais uma inspiração profunda e quando respirar com seus polegares, toque o centro do peito unindo os seus pensamentos e as suas emoções. A próxima inspiração, olhos abertos, é ao expirar, relaxa os braços, posicionando as suas mãos sobre os joelhos. Antes das 18 horas, palma das mãos viradas para cima. Depois das 18 horas, palma das mãos viradas para baixo. Faça uma grande inspiração, bem profunda e silenciosa pelas narinas. Segura o ar um pouquinho dentro do corpo. Depois solte o ar pela boca. Mais uma vez, respire bem profundo pelas narinas. Segura o ar dentro do corpo, sentindo prana, energia em você. E solte o ar pela boca. Mais uma vez, vamos fazer juntos? Inspire profundo pelas narinas. Sinta seu corpo se enchendo de prana, de energia, de amor. Segure o ar dentro do corpo. E solta o ar pela boca. E agora, você vai fechar os lábios e vai assumir um compromisso comigo e um compromisso com você mesma, com você mesmo que está acompanhando essa prática. Manter os lábios fechados até o final da prática e vai respirar com tranquilidade, com consciência, pelas narinas. Nós vamos então ficar de pé. Darmos início ao Surya Namaskar, a saudação ao solo. Se você puder ficar em pé sem colocar as mãos no chão, faça isso. Se não puder, coloca as mãos no solo. Fazendo o que você dá conta de fazer. Então vamos ficar de pé. Lá na frente do tapetinho. E vamos deixar os nossos pés bem juntinhos e a pontinha dos dedos dos pés apontadas para frente. Gira os seus ombros para trás e para baixo. O peide se abre e conecta um pouquinho o abdômen, levando o seu umbigo para dentro. Comece a ativar a respiração Ujai. Inspire e expire. Essa respiração vai te dar força, vai te dar energia. Se você é novo aqui e não sabe ainda fazer respiração Ujai, não tem problema. Você pode fazer respirações profundas e está tudo certo. Saudação ao Sol A. Surya Namaskar A. Solte todo o ar do corpo esvaziando os pulmões. E vamos fazer juntos. Eleva os braços lá para o alto. Inspire e olhe para os seus polegares. Ao expirar, flexione o tronco. Levando o queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo. Olhe para frente, inspirando e alongue a coluna. Ao expirar, leve os dois pés atrás, descendo bem devagar em Tchaturanga Nandas. Abre o seu coração. Inspire. Urdhva Mukha, abre bem o peito. E leve o quadril lá no alto, expirando a Domukha. Nós vamos ficar aqui por alguns instantes. Então aperte a palma das mãos contra o solo e vá afundando bem o peito. Se você puder, olhe lá para o seu umbigo, enquanto você conecta os calcanhares no solo. Se os calcanhares não puderem tocar o solo, você pode dobrar um pouquinho os joelhos. O importante nesse momento é alongar as suas costas, enquanto você desperta a sua energia, fortalece os braços, as pernas e todo o seu corpo. Na próxima inspiração, caminhe com os dois pés lá para frente, alongue os joelhos. E ao expirar, recolha todo o corpo, o queixo no peito, a testa nas pernas lá embaixo. Cresça então o tronco e os braços, inspire grande, olhe para os seus polegares lá no alto. E ao expirar, traga as suas mãos diante do peito em Samastitri. Relaxe os braços. Segunda vez. Inspire. Olhe para os seus polegares no alto. Ao expirar, flexione o tronco, levando o queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo. Inspire e olhe para frente. Ao expirar, leva os dois pés atrás e desça em Chaturanga Dandasana. Abre o coração, inspirando, Urdhava Mukha. Leva o quadril no alto, exalando, Adho Mukha. E aqui a gente vai permanecer por algumas respirações. Lembra de afundar bem o peito. E sinta como essa postura e essa sequência vai alongando o corpo, vai fortalecendo. Vai inspirando e expirando sem pressa, enquanto a gente está preparando para os asas, as posturas psicofísicas do Yoga. Na próxima inspiração, caminhe com os dois pés lá para frente e alongue os joelhos. Solte o ar recolhendo o corpo, o queixo no peito, a testa nas pernas lá embaixo. Cresça o tronco e os braços. Inspire. Olhe para os seus polegares no alto. E ao expirar, traz as mãos diante do peito. Relaxa os braços. Terceira vez. Inspire. Grande. Olhe para os polegares. E ao expirar, flexione o tronco, levando o queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo. Inspire e olhe para frente. Ao expirar, leva os dois pés atrás e desce em Chaturanga Dandas. Abra o coração, inspirando Urdhva Mukha. Leva o quadril lá no alto, exalando Adho Mukha. E aqui permaneça com respirações bem profundas. Lembra de manter o abdômen conectado, cotovelos e joelhos estendidos. Claro, se precisar, você dobra o joelho. Mas permaneça respirando. Os músculos do rosto bem relaxados. E vai deixando o yoga agir na sua vida. Respire. Na próxima inspiração, caminhe com os dois pés à frente. Alongue os joelhos. Expire e volta em Uttanasana. Queixo no peito, testa nas pernas lá embaixo. Cresça o tronco e os braços. Inspire grande. Olhe para os polegares no alto. E ao expirar, traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Relaxa os braços. Nós vamos iniciar os asanas. Hoje com uma sequência. Já fazer todo o lado esquerdo e depois todo o lado direito. Então trabalhando primeiro as nossas emoções. O eu feminino, a energia Shakti. A energia feminina que habita no nosso corpo. Leva os dois braços lá no alto. Inspire e olhe para os polegares. Solte o ar flexionando o tronco. Leva o queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo. Inspire e olhe para frente. Ao expirar, leva os dois pés atrás e bem devagar. Desça em Chaturanga Nandasa. Abre o seu coração. Inspirando. Urdhavamuco, joelhos fora do solo. Expirando. Adhavamuca. Excelente. Nessa postura, você vai levar o seu pé esquerdo lá atrás no alto, inspirando. E ao expirar, você vai flexionar o joelho esquerdo e posicionar com leveza o pé esquerdo no meio das duas mãos lá na frente. Inspire e olhe para frente. Solte o ar e coloque o calcanhar direito no solo lá atrás. Mantenha o joelho esquerdo flexionado. Suba o seu corpo na postura do guerreiro 1, inspirando. E ao expirar, entre na postura do guerreiro 2. Gira a sua cabeça, olha em cima da mão esquerda. Eleva um pouquinho o queixo. Isso melhora a sua autoestima. Permaneça nessa postura com respirações bem profundas. Bastante energia nas pernas. Os ombros relaxados. Sinta que seu peito se abre, se alonga. Traz o umbigo para dentro. O quadril bem encaixadinho. Na próxima inspiração, você alonga o joelho esquerdo. E ao expirar, você desce com o tronco para frente. Depois, você desce a mão esquerda na direção de onde está o pé esquerdo. E sobe a mão direita na direção do céu. Gira a cabeça. Olha para a mão direita que está lá em cima. Mantendo o abdômen bem conectado. Os joelhos estendidos. Se você puder, você entrelaça o dedão do pé esquerdo com os dedos das mãos. Se não puder, a mão pode ficar na frente do tornozeiro. Está tudo certo. Respire. Faça mais uma inspiração. E quando soltar o ar, a mão direita vai descer. Lá onde está a mão esquerda. Se a mão direita chegar lá perto do chão, ótimo. Se não chegar, ela pode pegar na perna esquerda. Inspirando, você vai subir o braço esquerdo lá para o alto. Vai girar o pescoço. E vai olhar para a mão que está lá em cima. Sentindo a torção que você faz na coluna. É muito importante você manter os dois joelhos estendidos. A cabeça olha para a mão esquerda que está lá no alto. E a respiração bem profunda. Vai fazer mais uma inspiração. E quando exalar, a mão esquerda vai descer para o solo. Flexione o joelho esquerdo colocando a pontinha do pé direito lá atrás. Inspire e olhe para frente. Ao exalar, você vai levar o joelho direito no solo. E vai girar a pontinha dos dedos do pé direito para trás. Suba com o braço esquerdo lá no alto. Inspirando, olha para a mão. E ao expirar, você vai apontar a mão esquerda lá para frente. E vai trazer a mão esquerda no solo, do lado de dentro do pé esquerdo. Faça mais uma inspiração. Olhe para frente. Ao expirar, contrai bem o abdômen. Você pode ficar aqui. E agora, se você sentir que dá, você vai levar o antebraço e o cotovelo no solo. Enquanto relaxa o pescoço. Respira bem profundo. Sinta como essa postura vai abrindo o seu quadril. Trabalhando o primeiro chakra. Lá na base da coluna. Despertando energia Kundalini. Conectando você à terra. Elemento sólido. Retirando toda a rigidez do corpo. Lá no primeiro chakra. E aí, bem devagar, você vai colocando a palma das mãos no solo de novo. Inspire e olhe lá para frente. E ao soltar o ar, coloca a pontinha dos dedos do pé direito no solo lá atrás. Você vai agora trazendo o tronco para trás. E vai subir os braços lá para o alto e inspirando. Quando soltar o ar, traz as mãos diante do peito. Faça mais uma inspiração. E ao expirar, empurra o joelho esquerdo lá para frente. Na próxima inspiração, olha para o céu e mantém. Faça mais uma inspiração. Quando expirar, coloca a palma das mãos no solo. Bastante atenção. Leve o seu pé direito lá atrás no alto, inspirando. E ao exalar, flexione o joelho direito. Encosta o seu joelho direito no calcanhar esquerdo. É encostado mesmo. O joelho está encostado no calcanhar. E a partir daqui, você vai reconstruir a sua postura. Trazer as mãos unidas diante do peito. E vai trabalhar o seu equilíbrio. Concentra o olhar e respire profundo. Faça mais uma inspiração. E quando expirar, coloca as suas mãos no solo. Tire o joelho direito do chão, inspirando. Ao expirar, gire o calcanhar direito para o solo lá atrás. E perceba que agora existe um espaço entre o pé esquerdo e o pé direito. Inspire e olhe para frente. Os joelhos estendidos. Ao expirar, vá encaixando a barriga em cima da coxa esquerda. Recolhendo o tronco. E levando a cabeça na direção da perna esquerda lá embaixo. Abdome bem contraído e o corpo todo alongando. Respire. Na próxima inspiração, olha para frente. E ao soltar o ar, traz o pé direito colado no pé esquerdo. Inspire e olhe para frente mais uma vez. Alonga os joelhos. Solta o ar. Mão direita do lado de fora do pé direito. Mão esquerda do lado de fora do pé esquerdo. Recolha o corpo todo em Uttanasana. Se você quiser, você pode abraçar um pouquinho as duas pernas. Com a ajuda dos braços. Aprofundando a postura. Contrai bem o abdômen. Massageie os órgãos internos. Respire. Deixe sua postura ir trazendo brilho para os seus olhos. Trazendo beleza para os olhos e para a face. Alonga. Ótimo. Na próxima inspiração, olhe para frente. Solta o ar, as mãos no solo, os glúteos e o abdômen contraídos. Cresça o tronco e os braços lá para o alto. Inspire. Olhe para os seus polegares. Ao expirar, traga suas mãos diante do peito. Em Samastip. Relaxa os braços. A gente vai repetir essa sequência para o outro lado. Os braços lá no alto. Inspire e olhe para os polegares. Ao expirar, flexione o tronco. Levando o queixo no peito. E a testa nas pernas lá embaixo. Inspire e olhe para frente. Alongando a coluna. Ao expirar, leva os dois pés atrás. E desça devagar em Chaturanga. Andasse. Abre o coração. Inspirando Urduva Mukha. Joelhos fora do solo. Leva o quadril lá no alto. Exalando a Dho Mukha. Ok. Então o pé direito. Lá atrás no alto. Inspirando. Flexione o joelho direito. E soltando o ar com leveza. Coloque o pé direito no meio das duas mãos. Inspire e olhe para frente. Solta o ar. Encosta o calcanhar esquerdo no solo. Lá atrás. Cresça o tronco e os braços na postura do Guerreiro I. Inspirando. E ao expirar, entre na postura do Guerreiro II. Encaixe bem o quadril. Conecte o abdômen. Gire o pescoço. Olhando em cima da mão direita. Concentre o seu olhar. Bastante energia nas pernas. E eleva um pouquinho o queixo. Melhorando sua autoestima. Sinta-se forte como um guerreiro. Sinta-se forte como uma guerreira. Respire bem profundo. Próxima inspiração. Alongue o joelho direito. E ao expirar, desça o tronco. Levando a mão direita lá para frente. E depois deixa a mão direita descer. Subindo o braço esquerdo lá para o alto. Gire o pescoço. Dá uma olhadinha para a mão que está lá em cima. Mantenha o abdômen conectado. E respire profundo. Joelhos estendidos. Faça mais uma inspiração. E quando expirar, a mão esquerda vai descer onde está a mão direita. Lembra de apoiar a mão esquerda no solo. Ou na própria perna direita. E na próxima inspiração, você vai subir com o seu braço direito lá para o alto. Os dois joelhos estendidos. Olha para a mão que está lá em cima. Traz o umbigo para dentro. E respire profundo. Faça mais uma inspiração. E ao expirar, a mão direita desce. Flexiona o joelho direito. Colocando a pontinha dos dedos do pé esquerdo lá atrás. Inspire. Olhe para frente. E ao expirar, leva o joelho esquerdo no solo. E gira a pontinha dos dedos do pé esquerdo para trás. Suba com o braço direito lá para o alto. Inspirando. Abre o coração. Ao expirar, o braço direito desce. Aponta ele lá para frente. E apoia a mão direita por dentro do pé direito. Inspire profundo. Ao expirar, você pode ficar aqui só contraindo o abdômen. Ou pode descer com os antebraços e os cotovelos para o solo. E permanecer nessa postura por algumas respirações profundas. Solta o ar. Excelente. Vamos então trazendo a palma das mãos para o solo. Inspirando. Olhe para frente. Solta o ar. Aponta a pontinha dos dedos do pé esquerdo no solo lá atrás. E cresça o tronco e os braços inspirando. Solta o ar. Empurra o joelho direito lá para frente. Inspire e olhe para o alto. Solta o ar. Traz as mãos diante do peito. E permaneça olhando para o céu. Faça mais uma inspiração. Quando expirar, apoie a palma das mãos no solo. Leva a perna esquerda lá atrás no alto. Inspirando. E ao exalar, flexione o joelho esquerdo. Encostando o joelho esquerdo no calcanhar direito. Alinhe a coluna. Inspirando. Contrai bem o abdômen. Traz as mãos diante do peito. Respire profundo. Concentra o olhar. Trabalha o equilíbrio e a concentração. Vai trazendo o equilíbrio do corpo físico para o corpo emocional. Respire. Faça mais uma inspiração profunda. E ao expirar, conecta a palma das mãos no solo. Tire o joelho esquerdo do chão. Tire o joelho esquerdo do chão. Inspirando. Vai alongando os joelhos. Ao exalar, encosta o calcanhar esquerdo no chão lá atrás. E perceba o espaço entre o pé direito e o pé esquerdo. Inspire. Olhe lá para frente. E quando respirar, vai colocando o peso do corpo inteiro em cima da perna direita. Com os joelhos bem estendidos e o abdômen bem conectado. Respire profundo. Na próxima inspiração, olha para frente. Solta o ar. Cola o seu pé esquerdo no pé direito. Alonga os dois joelhos, inspirando. Expire. Mão direita do lado do pé direito. Mão esquerda do lado do pé esquerdo. Tenta aprofundar o máximo que você puder. Caso queira, dê um abraço nas suas pernas. Com os braços, você pode ajudar o seu corpo a se aprofundar cada vez mais nessa postura. Na próxima inspiração, olhe para frente. Solta o ar. Leva as suas mãos no solo. Conecta bem o abdômen e os glúteos. Cresça o tronco e os braços. Inspire. Olhe para os seus polegares lá no alto. E ao expirar, traga as suas mãos unidas diante do peito. E ao expirar, se observe um pouquinho, sinta o seu corpo irradiando saúde, irradiando energia, irradiando força. Faça mais uma inspiração. E ao expirar, relaxe os braços. Vamos trabalhar mais uma postura de equilíbrio. Você vai transferir o peso do corpo para o pé esquerdo. Vai flexionar o joelho direito. E com a ajuda das mãos, vai trazer a planta do pé direito na parte interna da coxa esquerda. O joelho direito abre pela lateral. Traz as mãos unidas diante do peito. Concentra o olhar num ponto fixo. Solte todo o ar do seu corpo. E abra os braços na altura dos ombros, inspirando. Quando expirar, desça o dorso da mão direita na perna direita. E na próxima inspiração, cresça o braço esquerdo lá para o alto. Expire e contraia o abdômen. E a gente vai inclinar um pouquinho o nosso corpo para o lado direito. Tentando levar o antebraço e o cotovelo direito na coxa direita. Enquanto você mantém equilíbrio. E aí na próxima inspiração, a mão direita sobe lá no alto. Respira, contraia bem o abdômen e permaneça. Mais uma inspiração. Quando expirar, desfaz. Devolvendo então o pé direito para o solo. E transferindo o peso do corpo para o pé direito. Flexiona o joelho esquerdo. Vai trazendo a planta do pé esquerdo na parte interna da coxa direita. As mãos diante do peito. Solte todo o ar do corpo esvaziando os pulmões. Abre então os braços na altura dos ombros. Inspirando. E ao expirar, a mão esquerda desce para a perna esquerda. Inspirando, a mão direita sobe. Expirando, inclinou para o lado esquerdo. Antebraço e cotovelo na perna esquerda. Enquanto o braço direito se alonga, como se formasse uma meia lua. Respire. Na próxima inspiração, o braço esquerdo sobe lá no alto. Solta o ar. Contrai bem o abdômen. Se você cair da postura, não tem problema. Você pode tentar e treinar quantas vezes você quiser. Respire profundo. Só mais uma inspiração. Quando expirar, desça os braços diante do peito. Devolva o seu pé esquerdo no solo. Leva os dois braços lá no alto mais uma vez. Inspirando. Olhe para os polegares. E ao expirar, flexione o tronco. Levando as suas mãos na direção dos pés. Você vai ficar na pontinha dos pés, inspirando. E ao expirar, você vai começar a flexionar os joelhos. Colocando os joelhos no solo. Afastados na largura do quadril. Pode deixar a pontinha dos dedos e os pés no chão lá atrás para começar. Cresça o tronco. E se você tem problemas na lombar, posicione a sua mão aqui em cima da lombar. Empurra o quadril lá para frente. E abre bem o peito. Deixando a cabeça pesar um pouquinho para trás. Se você não tem problemas na lombar, está com uma flexibilidade em dia aí. Vai descendo com as suas mãos lá para frente dos calcanhares. Só tomando cuidado para não fazer isso aqui. Vou fazer errado para você ver. Percebeu que eu desci o quadril para encostar o calcanhar? Não faça isso. Sua coxa toda apontada lá para frente. E as mãos descem lá para os calcanhares. A cabeça pesa lá para trás. Respire profundo. Faça mais uma inspiração. Respirando, você vai trazer o seu corpo de volta. A última parte que volta é a cabeça. Então, traz o corpo. Isso. Leva os braços lá no alto, inspirando. Olhe para os polegares. E ao expirar, desça com as suas mãos para o solo. Flexionando bem os joelhos. Cruze suas pernas lá atrás do corpo. E leva o bumbum no chão. Alongue então as duas pernas para frente. Puxa os seus glúteos de um lado e para o outro. Para que você sente em cima dos seus isquios. Leva os braços lá no alto, inspirando uma vez mais. E ao expirar, flexione o tronco. Descendo em Pashimotanasis na postura da pinça. Aqui você desce onde você consegue descer. Relaxe o pescoço. Contraia bem o abdômen. E respire profundo. Próxima inspiração. Olhe para os seus pés. E ao soltar o ar, solte os seus pés. Cruze as duas pernas. Leva os dois braços lá no alto mais uma vez. Inspirando bem para o fundo. Ao expirar, você vai girar o braço direito lá para trás e o esquerdo para frente. Vai levar a mão direita no solo. Vai inspirar subindo o braço esquerdo lá para o alto. E vai olhar para a mão que está lá em cima. Respire. Se você puder, você vai descendo com o antebraço direito. E com o cotovelo direito no solo lá atrás. Deixando o braço esquerdo pesar um pouquinho para trás. Aqui você vai até onde for possível para você. Deixa o peito abrir um pouquinho. A próxima inspiração. Você vai retornar. E ao soltar o ar, coloca a mão esquerda em cima do joelho direito. Inspire. Alinha bem a coluna. Ao expirar, gira o ombro direito lá para trás. Mais uma vez. Gira o pescoço. E olha para o ombro direito. Com o abdômen bem contraído, fazendo a torção do corpo. Respire. Lembra de contrair o abdômen. Próxima inspiração. Olha para frente. Solta o ar. Traz o braço direito. Leva os dois braços lá no alto. Inspirando. Ao expirar, o braço direito vai para frente. O esquerdo vai lá para trás. E você apoia a mão esquerda no solo. Suba com o braço direito lá para o alto. Inspirando. Respire se puder. Desça com o antebraço e o cotovelo esquerdo lá atrás. Deixa o braço direito cair um pouquinho lá para trás. A cabeça cai junto. O peito se abre. A próxima inspiração. Braço direito te puxa de volta. Ao expirar, a mão direita vai lá no joelho esquerdo. Mão esquerda atrás do corpo. Alinha a coluna. Inspirando. Expira. Gira o ombro esquerdo lá para trás. Gira o pescoço. Olha para o ombro. Contrai o abdômen. Respire profundo. Respira. Próxima inspiração. Olha para frente. Solta o ar. Desfazendo a torção. Leva os dois braços lá no alto. Inspirando. E ao expirar, você vai colocar as suas mãos atrás do corpo. Vai levar as suas costas no solo. Chega um pouquinho para frente. E aí, já vai subir com os seus pés lá para o alto. Comece colocando os seus joelhos na testa. Desça com as suas mãos na direção das escápulas. Depois, você pode subir os seus pés lá para o alto. Respirando bem profundo. Desça com as suas mãos na testa. E aí, já vai subir os meus pés lá. Se você puder, leva os pés lá atrás em Halasana, até que as unhas toquem o solo. Junta a palma das mãos, entrelaça os dedos, leva as mãos no solo também, joelhos estendidos, respire profundo. Vem então, flexionando os joelhos, já senta em cima das suas mãos, tensionando as pernas lá para frente, gira a cabeça lá para trás. Postura do peixe. Abre bem o peito, respire profundo. Devagarzinho volta, leva as suas costas no solo, leva a cabeça no solo, flexione os dois joelhos, isso. Por isso, você vai afastar um joelho do outro, os pés estão unidos e as suas mãos vão pegar os seus pés. A mão direita pegou o pé direito, a mão esquerda pegou o pé esquerdo, aponta a planta do seu pé na direção do teto e balança o corpo para um lado e para o outro um pouquinho. Ananda balassa na postura do bebê feliz. A gente vai começar a acalmar a nossa mente agora, para a gente ir para as posturas, para a postura final, para o Shavasana, para a gente ir finalizando a prática. Junte a planta do pé um no outro, segura os dois pés com as duas mãos e aí vai puxando os seus pés na direção do seu corpo. Alongando e abrindo bem o quadril. Ótimo! Vamos entrelaçar o dedão dos pés. Mão direita entrelaça o dedão do pé direito. Mão esquerda entrelaça o dedão do pé esquerdo. Você vai alongando os joelhos o máximo que você puder. Se puder, alonga o joelho todo. Se não puder, mantenha ele levemente flexionado. E a gente vai abrir a nossa perna, faz a abdução do quadril. Respira. Se você não consegue manter os joelhos estendidos, o joelho pode estar flexionado, como eu estou fazendo agora, fazendo a abdução do quadril. Abre. Mas se puder com os joelhos estendidos, excelente. Só mais uma inspiração. Quando expirar, traz os dois pés de volta. Coloque a planta dos pés no solo. Vira o seu corpo de lado. E com a ajuda dos braços, eleva o tronco. Ok. Então, agora nós vamos deitar em Shavasana, para a gente poder fazer o nosso Yoga Nidra, momento de relaxamento e de autoconhecimento. Então, já lembra? Onde estava a sua cabeça, coloca os pés. Onde estavam os pés, coloca a cabeça. Recebeu a mensagem, esse final de semana, perguntando por que a gente faz isso, né? Finalmente, numa prática de Yoga, o professor deixa o tapetinho dele lá na frente, e os alunos colocam os tapetinhos assim. Então, geralmente, a gente tem o altar lá na frente. E na hora de deitar em Shavasana, a gente não deita com os nossos pés virados para o altar, nem com os nossos pés virados para o professor. A gente deita com a nossa cabeça para o lado do seu professor, deita com a cabeça para o lado do altar. É por isso que a gente vira dessa maneira. Então, deite o seu corpo no solo. Feche os olhos e relaxe todo o corpo. Ao inspirar, expanda o seu abdômen. E ao expirar, relaxe o abdômen. Sinta o seu corpo solto, relaxado no solo. Sinta os membros inferiores, da pontinha dos pés até o quadril, relaxados no solo. Sinta a coluna e o tronco, relaxados, junto com a barriga e o peito. Sinta os membros superiores, da pontinha dos dedos das mãos até os ombros, relaxados no solo. O pescoço, na cabeça e os músculos do rosto. Todo o corpo físico relaxado, descansando. A permitindo que essa sensação de relaxamento do corpo físico, passe para o seu corpo emocional. Passe para o seu corpo mental, energético e espiritual. Sinta-se como um ser de muita luz, que nesse momento descansa, que nesse momento usufrui da tranquilidade. Relaxe, relaxe, relaxe. 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 Amém. 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 E agora, bem devagar vai trazendo a sua atenção de volta ao seu corpo físico inspire, expire profundo movimente os dedos das mãos e os dedos dos pés gire a cabeça para um lado e para o outro depois alongue os braços como se você estivesse se espreguiçando e acordando de um sono muito profundo coloque um sorriso suave no rosto se dê um abraço gostoso você merece esse abraço pela sua disciplina pelo seu alto esforço parabéns por ter cumprido mais uma prática por ter cuidado do corpo, da mente, da alma, das emoções através do yoga faça uma inspiração bem profunda e aí a gente vai criando força e coragem para levantar dessa postura vamos passar para a postura sentada levando o tronco voltando para a postura sentada coluna alinhada nós vamos ficar um minutinho em silêncio em meditação Afonso, como é que eu faço para meditar? começa conectando com a sua respiração só isso já basta coluna bem alinhada o corpo bem posicionado você pode posicionar as suas mãos em estival mudra fecha os olhos relaxa bem os ombros traz a cabeça no prolongamento da coluna um minutinho em silêncio um minutinho em silêncio um minutinho em silêncio e aí um minutinho em silêncio um minutinho em silêncio entregando a construção Amém. Amém. Então traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Nós vamos finalizar a nossa prática, mais uma prática juntos, hein? Entoando o Shanta Mantra, fazendo a invocação pela paz. Inspire. Amém. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, 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 Shanti. Namastê. Hoje, agora no final dessa prática, nesse momento que eu convidei vocês para sentar um pouquinho em silêncio, me veio um pensamento na mente, né? Uma lembrança, na verdade. Eu lembrei quando eu era criança e morava no interior de Minas, eu tive a sorte de ter uma infância no interior, onde eu podia brincar, onde eu tinha amigos, ficava nas praças, subia em árvores. Era muito divertido, era muito bom. E tive a sorte de estudar numa escola também, numa escola estudual, lá no interior. E nessa escola, às vezes, quando criança, a gente apronta um pouquinho, né? Eu não me lembro muito bem o que eu fiz. Eu não lembro o que eu aprontei. Mas, com certeza, foi alguma coisa que não foi muito agradável aos olhos dos adultos, porque eu recebi um castigo. Então, eu não lembro o que eu fiz, mas eu lembro o castigo que eu recebi. E o meu castigo era escrever cem vezes a frase Não abras a boca sem que tenha certeza de que suas palavras serão mais belas do que o silêncio. Provavelmente, eu estava falando alguma coisa que não agradou muito os adultos, mas também não era só eu. Era a minha turma toda. E nós recebemos esse castigo. E eu lembro que eu relutei, mas eu cumpri, né? Eu escrevi cem vezes. Não abras a boca sem que tenha certeza de que suas palavras serão mais belas do que o silêncio. E, claro, escrevendo cem vezes, né? Enquanto criança, eu acabei decorando essa frase. Bem mais tarde, quando eu fiz a minha viagem para a Índia, No primeiro hotel que eu fiquei, tem aqueles armáriozinhos, né? O criado, do lado da cama. Tinha uma gavetinha. Eu abri a gavetinha. Lá dentro tinha o Bhagavad Gita. E junto com o Bhagavad Gita tinha um menu para você pedir as coisas, né? Na hora que abria o menu, tinha essa frase escrita. E tinha ela falando assim, provérbio indiano. Então, desde criança, eu tive contato, né? Mesmo sem saber. E até não sei se as pessoas que passaram essa frase, era o diretor e a professora na época, se eles tinham conhecimento que isso era um provérbio indiano. Não abras a boca sem que tenha certeza de que suas palavras serão mais belas do que o silêncio. Hoje eu pedi para você ficar com a boca fechadinha durante toda a prática, respirando pelas narinas, e para que você assumisse o compromisso comigo e com você, que você só ia voltar a falar no final da prática. E, provavelmente, você voltou a falar quando você entoou o mantra. Então, que você possa levar esse aprendizado, esse provérbio indiano para a sua vida. E que, durante o dia inteiro de hoje, você também possa não abrir a boca se as suas palavras não forem mais belas do que o silêncio. muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço de coração. E eu gostaria de pedir que, se você gostou dessa aula, clica lá embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal, me ajude para que o meu canal possa crescer cada vez mais. É só com o canal crescendo que eu consigo continuar mantendo esse trabalho pela internet, porque daqui a pouco a quarentena vai passar. Eu já tenho recebido mensagens de pessoas, Afonso, você vai continuar no YouTube? Você vai tirar essas aulas do YouTube? Eu não vou tirar. Essas aulas vão ficar para vocês. Mas eu quero poder continuar oferecendo esse trabalho para vocês. E para eu oferecer esse trabalho para vocês, eu preciso que, de alguma maneira, eu seja rentabilizado. Você tem algumas maneiras de contribuir comigo. Uma maneira simples, para você que não pode gastar, é clicando e se inscrever. Clicando no joinha e deixando um comentário. Assistindo os anúncios, no início e no final, sem pular os anúncios. Porque isso o YouTube me ajuda me reembolsando. É muito pouquinho, mas já é uma ajuda. Agora, se você quer contribuir comigo, e também quer permitir que eu contribuie mais com a sua vida, você pode acessar a minha Escola de Yoga Online. E por R$ 47,00 mensais, você vai ter um pacote de Yoga gravado, especialmente para você. Onde eu tenho aulas de Yoga para você se sentir dentro do estúdio. Gravado de forma profissional. Lá, por exemplo, você já viu aqui na hora que eu estou praticando, às vezes a minha barba encosta no microfone, dá barulhinho. Lá não tem nada disso. É uma equipe, eu e outras pessoas que também são praticantes de Yoga, que fizemos um pacote muito especial. Além dos asanas, lá tem uma aula sobre a história do Yoga, sobre o Tantra, que é a minha filosofia, a filosofia de vida que eu sigo, por onde eu sigo o meu caminho da minha espiritualidade. Tem aulas sobre yamas e niyamas. Na verdade, nem são aulas, são introduções. Cada aula que eu subo no tapetinho, antes de iniciar a prática, eu ensino um pouquinho sobre a filosofia do Yoga. É uma maneira de você aprender o Yoga e poder encaixar o Yoga na sua vida, no seu dia a dia, por R$ 47,00 mensais. Eu fico brincando com o pessoal, é nem uma pizza, né? Às vezes você come uma pizza e ainda traz coisa ruim para a sua saúde. Você paga R$ 47,00 e você vai aprender Yoga. Então, se você quiser contribuir comigo, tem essas duas maneiras de contribuir. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Lembrando que agora vai ter um anúncio. Não pule o anúncio. Nos encontramos amanhã para mais uma prática. Até lá. Namastê.